Ester, capítulo 6 Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Açoeiro. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinham preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais de que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele a pregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz-se assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omita as coisas nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e a pregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios de Zeres, sua mulher, lhe disseram. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam esses ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Amã a Zeres, sua mulher, e a primeira pessoa que manda, é da descendência dos judeus. Amã a Zeres, sua mulher, e a segunda pessoa que manda, é da descendência dos judeus. O que é isso?